Eu sou um copo de cerveja, nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia, eu vou escutar vocês cantando assim Amor, amor, todo mundo é de mim, eu sei Só por causa de você Só por causa de você Salve o pagode, salve só pra contrariar